Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a Sério Trindade. Tá na hora do show da informação, checando, apurando, entregando o seu filezinho, a partir de agora tem programa, a conversa é com a Sério Trindade, onde houveram rádio ligado, a partir de agora não tem solidão, porque o acelhão chegou, tá no ar, aquele que checa e entrega só o que lhe interessa, aqui a verdade é apurada e pra você que gosta dela, tá no lugar certo. Muito obrigado, alô, 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 Bacabal, pela noventa e três FM, alô, dona Raimunda, rapaziada da rua Santos Dumont, alô, dona Albina, aquele abraço em nome de vocês duas, eu abraço agora todas as mamães e todas as filhas que gostam do programa conversa é com a Sério Trindade, eu peço licença para a dona Raimunda na rua Santos Dumont e para a dona Albina em Bacabal, para chegar, para entrar, para trazer alegria para os lares do meu querido Maranhão, aqui na Vila Americana, conjunto mutirão, alô, irmão Joilson, socorro e Manel, em nome de vocês eu cumprimento agora todos os grupos maravilhosos que gostam de estar aqui com a gente todos os dias, em nome da amizade, em nome da informação, em nome da alegria, a partir de agora eu peço carona para você meu amigo caminhoneiro que corta as estradas do meu grande Maranhão, levando as riquezas do meu país, e você lavrador, lavradora, que bom, obrigado pela gentileza de estar aqui na sua casa, de me deixar aqui com você, ah, cê tá indo pra roça, é? He hei, não deixe o Acelio em casa não, bota o rádio debaixo do sovaco, me leva com você porque a partir de agora eu quero a sua companhia. Programa, a conversa é com Acelio Trindade. Começando essa sexta-feira, oito de novembro, com Ralf Waldo Emerson. Acelio, não vá por onde o caminho conduz, siga por onde não há caminho e deixe sua trilha. Isso é forte, hein? Desafiador também. Não vá por onde o caminho conduz, siga por onde não há caminho e deixe sua trilha. Ralf Waldo Emerson nasceu em oitocentos e três, morreu em mil oitocentos e oitenta e dois. Foi um escritor e filósofo norte-americano. Ele foi um dos fundadores do movimento cultural chamado Transcendentalismo. Você que tá me ouvindo agora, pra começar a sexta-feira, não vá por onde o caminho conduz, siga por onde não há caminho e deixe sua trilha. Atenção, rede de emissoras, está entrando no ar. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa, a conversa é com a Célio. Agora, no seu rádio. Vou começar essa sexta-feira pedindo atenção das autoridades para o caso das quebradeiras de coco da associação de Codó há muito tempo. Algumas vêm me pedindo socorro, pedindo, claro, para não ser identificadas com a seguinte reclamação. Olha, faz duas semanas que nós não vamos quebrar coco. O que que acontece? Você que é fora de Codó não conhece a realidade das quebradeiras daqui? A associação se concentra ali na na área do Codó Novo, Rua Puraqué, e tem um carro que as pega, ou deveria fazer isso todos os dias, pegar, leva para o mato, para o cocal, a tarde pega, traz para a cidade, com aquilo que elas vêm trazendo. Elas, inclusive, ganharam um caminhão para isso. Acho que foi bem o Roberto Rocha, que deu alguma coisa assim, senador à época. E a prefeitura fica apenas com o abastecimento. E, claro, manutenção, alguma coisa do tipo. Elas não vão aguentar a manutenção de um caminhão. Mas há duas semanas, elas não conseguem ir. Quando vão reclamar, dizem que é bateria para elas se reunirem, fazer uma vaquinha e comprar uma bateria de um caminhão, que não é moleza não, gente. Bateria de carro começa lá com R$ 400,00. De um caminhão, olha lá se não for R$ 800,00 para cima. Exatamente isso. É bicho caro. Imagine você juntar dinheiro de quebradeira de coco para comprar, para gastar R$ 800,00, R$ 1.000,00 numa bateria. É essa maldade que estão fazendo com essas mulheres pobres, que tiram... É como se você, que é pedreiro, não pudesse trabalhar? É como eu, que sou jornalista, de repente não pudesse vir fazer o programa? Como é que eu vou justificar aqui os comerciais, os patrocínios, você que me ouve todos os dias? É como se você, minha amiga, que vive só de lavar roupa, não pudesse pegar o seu balde ali, o seu banheiro, botar as roupas, ir na casa do seu cliente, levar, lavou, enxugou, passou, entregou de volta. É isso que estão fazendo com as coitadas das quebradeiras de coco de Codó, que estão ali, caladas, sem poder reclamar. E alguém precisa saber disso. É bateria? Pô, bota a prefeitura para pagar essa bateria, rapaz. Milionária, bilionária, trilionária, você vai comparar faturamento de prefeitura grande, como é a de Codó, com faturamento de quebradeira de coco, rapaz? Olha, tem coisas no município de Codó que arrepiam qualquer ser humano com o mínimo de bom senso. É desgastante, é humilhante, eu fico enojado quando eu vejo o pobre debaixo de taca. Eu fico pé da vida, rapaz. E o motivo é simples, a vida do pobre, ela é já muito difícil, é um castigo, castigo diário. Olha, você viver na pobreza não é fácil. E aí, quando alguém tem o poder de ajudar, em vez de ajudar, começa a pisar, a maltratar. É aí que o assélio fica simplesmente decepcionado, enojado, zangado, puto da vida com quem faz isso com gente pobre. E essas quebradeiras de coco estão precisando de ajuda. E tem denúncia também de que o, ah, no caminhão não pode ir, mas elas estão vendo o caminhão, estão vendo o caminhão rodando na cidade. Olha como isso, imagine a situação, elas passando fome, porque dependem da quebra do coco, do que vendem no final do dia, desculpa de bateria, mas o caminhão roda. Que abro de bateria essa? Alguém precisa ajudar, alguém precisa ter um olhar diferenciado para o cidadão que é pobre, que precisa minimamente do poder público. E o poder público, em vez de estender a mão, estende é uma chibata. Todo dia, taca, 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 taca. Será se tem alguém que vai olhar de modo diferente para o pobre nessa cidade algum dia, gente? É o que eu quero ver. Programa, a conversa é com Arcelio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Eu também quero ver você se dá bem, comprando, comprando na Tropical. Mania de preços baixos, onde você encontra tudo o que você precisa com aquele precinho especial. Tropical. Alô, Nonato Sampaio, Tropical Celular, Tropical Ferro de Goma, Tropical Rupiro, Tropical Guarda-roupa para você do todos os tamanhos e belezas. É novembro cheio de alegria na sua casa, com Tropical Bicicleta, Tropical Triciclo, Tropical Conjunto de Mesa com Cadeira, Chapinha para Cabelo, Ventilador, Grande, Pequeno. Ei, coisa boa é comprar numa Tropical. Quer ventilador, leva. Quer ar-condicionado, a gente também tem pelo menor preço de Codote, Miras, Coroatá, Gonçalves e São Pedro e Piu Duze. Eu também tenho hoje, sexta-feira, linda e amanhã, sábado, tanquinho, máquina de lavar, fogão. É geladeira, batedeira, elétrica, cafeteira, forno elétrico, bebedura, aparelho de som. Eu tenho tudo que você imaginar e muito mais numa vermelhona perto de você. O Maranhão e o Brasil são destacas. No programa, a conversa é com a sério Trindade. Sabe outra loja linda que você encontra tudo que você precisa em cama, mesa e banho, confecção de primeira qualidade com preços promocionais. É varejão São Luís. No setor de jeans é short, bermuda, calça no modelos, nos modelos seu acélio, o Itleg Moon Skin e Flé. Venha pra cá, a loja é climatizada. Lá fora tá trezentos graus. Dentro da loja tropical, papai, é confortável, é coisa gostosa, é bom demais comprar na tropical. O preço é bom, a qualidade é maior ainda e atenção, você que quer comprar a prazo nos cartões em até cinco vezes, sem acréscimo. Aqui a gente tem de tudo pra você viajar, da mala a roupa, aquela roupa especial, para um momento especial, para um casamento, você vai participar de uma solenidade, quer ir bonitão, quer ir diferenciado, passa no varejão São Luís, que a gente tem uma sessão só pra você chegar bonito em qualquer ambiente e sentir bem. Fazer assim a turma te olhar, rapaz, esse cara tá bem, hein? Eita, varejão São Luís, moda praia, sério, tem o que? Biquíni, maior, saídas, sunga para o seu marido, o homem não gosta muito de comprar, você vai lá, traz a sunga dele, que é pra vocês chegarem arrebentando na praia ou no balneário da sua cidade. Linha Fitness, não é só pra você ir pra academia chegar bonitão, não, arrebentando com uma roupa diferente dos demais, não. É pra você fazer a sua caminhada no fim da tarde, no início da manhã, também de maneira diferenciada e bem vestida. É varejão São Luís. Neste aqui, eu aposto todas as minhas fichas, porque tem bom atendimento, material de primeira qualidade vindo direto da fábrica, o que deixa a qualidade lá em cima e o preço lá embaixo, tudo isso programado por quem tem visão. É ele, doutor Luiz Carlos Moana, não se aquieta não, aí é duro, cabra véi bom, mais perigoso do que cupim, hein? Tá fera de madeira, aquele abraço, seu Luís. lojão? Lojão não, acélia, é varejão São Luís. O baratão da cidade. Programa, a conversa é com acélio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Olha essa bronca com cargos, preenchimento de cargos na Câmara de Vereadores aqui de Imperatriz, gente. O Poder Judiciário da Comarca de Imperatriz homologou por meio de, aqui tá através, através é por dentro de, viu? Se esqueçam disso não, tá escrito aqui através de sentença, por dentro da sentença. Por meio de sentença, o acordo celebrado entre o Ministério Público e o Município de Imperatriz por intermédio de termos de ajustamento de conduta sobre o preenchimento de cargos na Câmara de Vereadores. Trata-se de uma ação civil pública de obrigação de fazer, objetivando a adequação da forma de preenchimento de cargos dentro da Câmara Municipal de Imperatriz, ao que determina a Constituição Federal e compreensão estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, numa repercussão geral 1010, número 1010, foi feita lá em Brasília. O acordo foi homologado na segunda vara da Fazenda Pública, assinado pela juíza doutora Ana Lucrécia Bezerra Sodré. Sustenta o autor, em linhas gerais, que o atual presidente da Câmara de Vereadores de Imperatriz vem mantendo os servidores comissionados no setor jurídico e no departamento de comunicação da casa legislativa local, em exercício de serviços burocráticos, técnicos e operacionais, que são próprios de servidores efetivos, em completa desatenção à exceção constitucional de contratação de comissionados, exclusivamente para o desempenho de funções de direção, chefia e assessoramento. Diante disso, o Ministério Público pediu à Justiça a exoneração dos servidores inconstitucionalmente contratados para esses cargos em comissão na Câmara Municipal de assessor jurídico da Procuradoria, assessor jurídico das comissões, assessor jurídico do departamento de licitações e assessores técnicos de comunicação, bem como a casa, garanta a proporcionalidade do exercício de funções comissionadas por servidores efetivos. A Pá, mas lá tinha advogado demais também, né? Meu Deus, era para comandar a Procuradoria da Câmara, assessor jurídico de comissão, imagina, assessor jurídico de departamento de licitação. Aff, Maria, vai gostar de advogado assim? Ah, demais, tem coisa também que esse povo faz que você está na cara que está horrível. É algo errado, pelo amor de Deus. Bom, no caso em questão, os termos do ajuste firmado foram os seguintes. O presidente da Câmara de Imperatriz vai prorrogar o concurso público da Câmara Municipal, pelo edital 001-2020-2022, em conformidade com o disposto em artigo da Constituição Federal. O presidente também vai exonerar o seguinte quantitativo de servidores exercentes de cargos em comissão. Vai ter que jogar fora assessor jurídico da Procuradoria, assessor jurídico das comissões, assessor jurídico do departamento de licitação e um assessor técnico de comunicação. Sobre a pactuação, disse a juíza, compreendo que as partes são capazes, estavam devidamente representadas, além do que o objeto da transação é plenamente lícito e aparenta atender aos interesses da coletividade. Estava demais dentro da Câmara aqui de Imperatriz, viu? Diabo de tanto assessor jurídico, rapaz, pelo amor de Deus, acertada aqui a decisão. Se ninguém vai contestar, vai ficar nisso mesmo. Vão demitir os caras aí e depois vão ter que contratar da forma como a Constituição e o próprio STF determina. Tem hora que esse povo aí também enche o saco, viu? Faz coisa errada mesmo de propósito. Aff, Maria. E Maranhão vai lascado, rapaz. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sébio Trindade. Já já vamos trazer Tenente Mota aqui pra falar do, de um caso que ocorreu ontem na zona rural de Codó, bala. Vamos ver como é que foi isso. Já já. Clínico geral hoje. Na verdade, é uma clínica geral, doutora Laís Vieira, na Sublime, nosso mini hospital. Nota esse número. Ele é muito importante que esteja na tua agenda, sabia? É nove oito oito zero três treze setenta e nove. Nove oito oito zero três treze setenta e nove. O nosso endereço é Rua Cônago Mendonça, trezentos e quatorze no centro de Codó. Por que que é importante ter esses detalhes sempre com você? Porque nós estamos falando de um mini hospital. E tem de tudo, gente. Hoje, por exemplo, duas funaldiólogas. Hoje tem ultrassonografia com o doutor Cláudio Calderon. E amanhã é sábado. Você pensa que a Sublime fecha? Não. Amanhã tem doutor Cláudio Calderon, fazendo clínica geral e ultrassonografia. Nós teremos psicóloga, doutora Yara Lima. Nós teremos nutricionista, doutora Mária Coelho. Nós teremos fonoaudiólogas, doutoras Raniele e Alaiana. Nós funcionamos de segunda a sábado, sempre te oferecendo o melhor. Quer fazer um exame laboratorial com segurança e qualidade? Sublime. Não tem outro. Aí você pode apresentar no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Teresina. Ninguém vai dizer, ah, vamos fazer outro. Tem essa onda, não tem? A gente quer do Maranhão, quando chega em Teresina, ixi, pode fazer outro. Não. Se for da Sublime, eu te garanto, não tem negócio de fazer outro, não. Métor, olha, tá bem feito e tal. Venha. Sublime o nosso mini hospital da região dos Cocais. A gente tem oftalmologia também, né? Tem doutor Carlos Coelho. Nós temos endocrinologia, não temos? Temos doutor Robert Val. Pra eles, marca agora 98803-1379. Também estamos trabalhando em nome de CalWeb Fibra Ótica, número 1 desde 1999. Pra você que chega hoje a CalWeb, sua primeira mensalidade é só R$ 39,90. Aqui em Timbiras, você nos contrata pelo 981-8133-8612. 981-612. 981-69-7800 é o telefone pra você nos contactar em Codó. 981-69-7800. Internet com confiança, qualidade, você não vai se arrepender. Vamos tratar desse caso do Montevidéu, gente? A vítima lá foi o senhor Ronaldo do Nascimento Freire. Teve bala, você vai entender agora. Bom dia, bom dia. Esse fato aconteceu no Montevidéu 2, por volta das 15 horas, né? A guardição foi acionada no local, a vítima se encontrava no chão. A vítima se trata de Ronaldo do Nascimento Freire, né? E o envolvido, autor suspeito, né? Se chama Genilson, senhor do santo, foi que foi, que a guardição conseguiu lá no local, né? O assambu foi assinado, né? O médico chegou examinado e informou que realizou o procedimento médico, né? E a emergência caminhou a vítima no hospital. E a vítima, graças a Deus, não foi a óbita, né? Está se recuperando aí no hospital. Foi um fato de, e essa vítima foi atingida na cartucheira, uma arma artesanal, né? O elemento foi atingido por trás, pelas costas. A polícia está investigando, a polícia civil já está sabendo do fato e ela provavelmente vai chegar até o elemento. Sim, essa informação, infelizmente, né? Chegou até nós também, que ele não é uma pessoa de boa índole na área lá, né? Muitos fatos são para ele já como sendo suspeito e aí chegou uma hora que alguém quis se vingar dele, né? Palavras do Tenente Mota explicando a situação aí. O Sr. Ronaldo, como ele disse, já tem uma ficha não muito benquista no Montevidéu, área rural de Codó, e é muito provável que o Sr. Eugênio tem aí feito uma autodefesa, sabe, alguma coisa, pelo descontentamento gerado pelo seu próprio Ronaldo. Mas isso é questão para a polícia civil, assim que tiver mais novidades, a gente fala aqui para você. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial? Vamos para o nosso primeiro intervalo em nome de produtos de limpeza da marca Econômico. Deixa eu falar aqui de um deles, detergente econômico, né? A dona de casa de 17 estados brasileiros já conhece a qualidade do nosso produto e quem procura um produto eficaz para sua faxina, gastando bem pouco. Então, os detergentes econômico são as opções ideais para você nas versões coco, uva, maçã, marine, limão e neutro. Eficiente, sem desperdício, você pode usar na louça, na lavanderia, pisos, tapetes, azulejos e até na higienização das suas mãos. Produto de limpeza? Não esquece, gente, é econômico a limpeza que você precisa. Atenção emissoras, para o intervalo. A conversa é com a Célio Trindade, volta já! Atenção emissoras, para o intervalo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A segunda via de fatura, a liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento, você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que pra você entrar pra melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codoense. Hoje, somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores pra você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson ou algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala. Diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial para que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na Rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas. Nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões. Ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP. A melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CaWeb, você faz o seu plano de 50 a 1.000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800-099-0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169-7800. CaWeb. Quem usa, aplaude. CaWeb, o melhor provedor da região. CaWeb, a sua melhor escolha. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evinir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade. Agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plana. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês, nada aqui estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje, o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso. Realmente, o que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem aí, né? Que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para Medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo noventa e nove nove oitenta e quatro quarenta e quatro setenta e dois quarenta e um ou pelo Instagram. Arroba Infinity vestibular. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete não te prende. Na Regional Telecom não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com trinta dias. Regional Telecom. Vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa, a conversa é com a Sélio Trindade. Estamos de volta. Em nome de produtos e limpeza da marca econômico Produtos Faxina. Rodos duplos, vassouras, escovas sanitárias pra você com a qualidade do Grupo UFC Oliveira. Varejão São Luís, o baratão da cidade tudo em confecção, cama, mesa e banho. É roupa de todos os estilos e marcas. Nós também temos, nós temos lindas toalhas, capas para sofá, mosqueteiros, camisas de todas as marcas. É jeans, weed leg, moon, skinny, flare, são calças, viu? Shorts, bermudas, venha pra cá. No Varejão São Luís é tudo em cinco vezes no cartão, com zero de acréscimo na rua Afonso Pena, pertinho ali das lojas americanas. Tropical é Tropical, tem que respeitar. Mania de preços baixos em Codote, Imbiras, Coruatá, Gonçalves, Jesus, Pedro e Pio Doce. Se você entrar numa vermelhona hoje, você vai sair feliz. Tem aquele móvel, aquele eletro, aquela televisão, aquele sofá, aquela bicicleta, aquele fogão que você está precisando. A gente tem com um preço que ninguém aqui na sua cidade tem. Só a Tropical oferece pra você, a gente vai deixar na sua casa, sabia? Se for um móvel, a gente monta. Coisa do Nonato Sampaio, Tropical é Tropical, tem que respeitar. Sublime, sublime, 98803379. Hoje tem clínica geral. Amanhã também, hoje é com doutora Laís Vieira. Amanhã, sábado, é doutor Cláudio Calderon. Na rua, Conego Mendonça 314, centro de Codó. Calweb Fibra Ótica, desde 1999 eu estou com ela. Se você entrar agora, só paga R$ 39,90. R$ 39,90 na primeira mensalidade. Ah, sério, eu estou em Timbiras, eu estou em Codó, mas eu quero aquele 0800. Então, 0800, 099, 02, 02. Vou repetir devagar, tá bom? 0800, 099, na voz de Nelson Gonçalves. 0202, eu não sou cachorro não. Lá, 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 lá. 0800, 099, 0202. Hospital de Óleos, doutor Luiz Castelo Branco. Hoje, 8 de novembro, é dia de doutor Paulo Henrique. Catarata, piterígio. E dia 13, na próxima quarta-feira, quem vai estar é doutor Vitor Monteiro. Esse aí trata de uma outra coisa. É colonoscopista, endoscopista. Faz cirurgia geral, endoscopia, aquele negócio, bota a borracha da gente para saber como é que está o gástrico. Ô, coisa ruim, mas aqui com o doutor Vitor Monteiro, é diferente. Não tem negócio de ser ver, você nem vê quando o exame é feito. Quando acorda, de repente, doutor, já acabou, já acabou, pode ficar à vontade. Sem engasgos, sem, sabe, aquele sufoco da borracha dentro de você, aqui na Vitor Monteiro, não. Dia 13, quarta-feira, marca agora pelo 99933-4347. Ou vá direto, marcar ali na Avenida Doutor José Anselmo, no mesmo endereço do Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco. Programa, a conversa é com Assélio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Gente, hoje é dia de uma grana cair nas prefeituras do Brasil. Sabe quanto hoje vai rolar de FPM, o governo federal? 8 bilhões, 538 milhões, 596 mil, 35 reais e 82 centavos. Eu vou repetir, é coisa demais mesmo. 8 bi, B de bola, bilhões, 538 milhões, 596 mil, 35 reais e 82 centavos. Esse valor é cerca de 17% maior do que o repassado no mesmo período do ano passado. Muita grana, né? Isso aqui é FPM, para as prefeituras utilizarem aí da forma que bem lhe convier, claro, desde que seja dentro do permitido. Agora, tem algumas prefeituras que estão com FPM bloqueado, aqui no Maranhão, por exemplo. Deixa eu ver quantas são. Até o dia 5 de novembro, 13 municípios estavam com bloqueio. Aí, a reportagem informa aqui, ó. No Ceará, são duas. Bela Cruz e Penaforte. Tem uma de Goiás e duas no Maranhão, gente. Duas aqui do Maranhão. E Tinga do Maranhão, está com o FPM bloqueado, não vai receber parte dessa bolada aí de 8 bilhões. E Vila Nova dos Martírios, também não. São duas aqui do Maranhão. Nosso vizinho, Piauí, também tem duas, que é Capitão de Campos e Monte Alegre do Piauí. O resto é Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Portanto, aqui no Maranhão, só não irão receber hoje parte dessa bolada de 8 bilhões. E Tinga do Maranhão e Vila Nova dos Martírios, que precisa resolver algum problema aí, ó. Para desbloquear o repasse, o gestor público, o prefeito, deve determinar o órgão que determinou o congelamento. E aí, resolver essa pendência junto ao governo federal para poder receber esse salário. Não salário, essa parte do FPM que cai nessa sexta-feira. Repito, 8 bilhões, 538 milhões, 596 mil, 35 reais e 82 centavos. A reportagem completa é do Marquesan Araújo. Os municípios brasileiros vão receber, nesta sexta-feira, o primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, do mês de novembro. Ao todo, as prefeituras vão partilhar mais de 8 bilhões e 500 milhões de reais. O valor é cerca de 17% maior do que o repassado no mesmo período do ano passado, de 7 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o especialista em orçamento público, César Lima, a diferença em relação ao terceiro decêndio de outubro chega a cerca de 50%, o que mostra que o valor vem significativamente maior. Para ele, de maneira geral, o FPM tem sido mais expressivo em 2024 em relação ao ano passado, o que pode ser ocasionado por uma melhora na atividade econômica. Isso contribui com os componentes do FPM, que é o imposto sobre a renda, tanto das empresas quanto das pessoas físicas, e também com o IPI. Então, temos aí esse cenário, essa conjunção de fatores que levam a esse bom resultado do FPM no ano de 2024. Na região sul do país, por exemplo, o destaque vai para o Rio Grande do Sul, com valor total acima de 538 milhões de reais, que será distribuído entre cidades como Vacaria, Triunfo e São Leopoldo. Já no norte brasileiro, a unidade da federação que receberá a maior quantia é o Pará, com um total superior a 243 milhões de reais, partilhados entre cidades como Abaetetuba, Anarindeua e Altamira. Para os dois casos, não estão sendo considerados valores recebidos pelas capitais. Até o dia 5 de novembro, 13 municípios estavam bloqueados para recebimento do FPM. Entre eles estavam Bela Cruz, no Ceará, Itaú-Sul, Goiás, Tapira, Minas Gerais, Canarana, no Mato Grosso, Guaraqueçaba, no Paraná e Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Reportagem Marquesan Araújo. Muita grana! Parabéns aí à reportagem do Marquesan Araújo, dando esses detalhes. Preste atenção, se o seu prefeito está devendo alguma coisa, hoje tem muita grana aí para ele receber, tá certo? Deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui, recepcionar com muito amor e carinho no coração, o Zé Verdim, que é comentarista e responsável pela mais nova emissora, que faz parte agora do pool de retransmissão do programa Conversa com a Célio Trindade. A mais recente nós tínhamos aí era a Rádio Web Perizes, de São Luís, o meu do Edivaldo Penha, que nos retransmite de 7 às 8 da manhã. E agora é a Raposa FM, que é de Tutóia, Maranhão. Quem fez esse contato foi o Hamilton, que já tem a Tropical FM há muito tempo, nos acompanha e o Hamilton é um, assim, vou usar um termo, é um espalhador do nosso programa em várias regiões do Maranhão. Eu acho que essa já é a nona, viu, Hamilton, que você traz aqui para o grupo do programa Conversa com a Célio Trindade. Mandar um abraço para o pessoal de Tutóia, que nos ouve pela Raposa FM, que é, opera agora, ela já esteve no 104.1, mas nesse momento ela está operando apenas no sistema online e recebe o nosso abraço aqui, o nosso Verdim, Zé Verdim. E muito obrigado, né, por trazer, por levar aí aos seus ouvintes o programa Conversa com a Célio Trindade. Ele mandou um áudio, olha aí, ó. O Brasil para o mundo, viu, a gente tem aí bastante ouvinte aí nesse mundão aí, das cidades de Parnaíba, Piauí, Portugal, Alemanha e outras cidades também, Joinville, Santa Catarina, Navegante, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Belo Horizonte, também na Bahia, também, pedido de música também na Bahia e por esse mundão aí, do Brasil aí. Muito bem, existe essa possibilidade hoje, por que que existe, gente? Porque a rádio é online e o sistema registra de onde vem a audiência, é incrível isso, né? Muito obrigado pela gentileza da Raposa FM nos recebendo. A partir de hoje, essa é a 53ª, de número 53, a rádio de número 53, que nos recebe e nos retransmite Maranhão, Brasil afora, como acabou de dizer o Zé Verdinho. Ao Hamilton Tavares, que fez esse contato, que possibilitou, em cada cidade, gente, só entra quem tem permissão de quem já entrou primeiro. Tipo, o Hamilton é Tropical FM aqui de Tutóia. Então, uma outra rádio que queira nos retransmitir, precisa da permissão daquele que nos retransmite primeiro. Beleza? Como aconteceu em Barreirinhas. Barreirinhas nós começamos apenas com a Mix FM. Aí depois veio a do Zé Marina, depois veio a do França Júnior, todo mundo se comunicando com permissão, tá bom? Porque aí, para não haver nenhum problema no mesmo município, retransmitindo o mesmo programa. Beleza? Que felicidade. Rádio de número 53, transmitindo e retransmitindo A Conversa é com a Célio Trindade, esse veículo poderoso de informação no Maranhão. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. A Célio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Prefeitos e prefeitas do Maranhão participaram do Seminário Novos Gestores em Brasília. Oitenta e cinco por cento dos gestores municipais do Médio Meiarinha estiveram presentes. E os detalhes estão com ele. Antônio Filho. O Seminário Novos Gestores, realizado em Brasília, nos dias cinco e seis de novembro, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, é uniu centenas de prefeitas e prefeitos, eleitos e reeleitos das regiões norte e nordeste. Dezenas de prefeitos maranhenses participaram do evento. Oitenta e cinco por cento dos gestores municipais do Médio Meiarinha e os eleitos em seis de outubro, também estiveram presentes. Após o seminário, Marto Pajaú do PL, prefeito eleito de Altamira do Maranhão, falou com exclusividade. Bom, Antônio Filho, tudo bem? A gente sai aqui de Brasília, com a bagagem recheada de esperança para o povo altamirense. Concluímos o seminário oferecido pela CNM, Confederação Nacional de Municípios, onde o indicativo, de fato, é para se fazer gestão em nosso município. E, como eu já havia dito, nós teremos um governo técnico, um governo participativo, um governo bem voltado para a população de Altamira, para as políticas públicas. E é isso que o altamirense pode esperar do prefeito Marco Pajaú. Vaval Gomes, do PP, prefeito eleito de Olho d'Água das Cunhães, também esteve presente em Brasília. O progressista esteve acompanhado do filho Igor Gomes e do ex-prefeito Rodrigo Oliveira. Além do seminário, Vaval destacou a visita institucional ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na quarta-feira. Abre aspas, dia marcante no Palácio do Planalto. Tive a honra de encontrar o presidente da República e discutir projetos importantes para o futuro da nossa cidade. Um grande passo para o nosso povo, destacou Vaval Gomes. Obrigado, Antônio Filho Direto da região do Médio Mearim, com esta informação que é importante. Gestores têm que se capacitar, têm que estar com boa vontade, porque o trabalho não é fácil. Ser prefeito não é fácil. Você está ouvindo a Conversa com Arcelio Trindade. O essencial da informação para o seu dia a dia. E hoje é sexta-feira, Clínica Geral, hoje doutora Laís Vieira na Sublime. Não vamos esquecer, nós também temos à sua disposição duas fonoaudiólogas nessa sexta-feira. Doutora Raniele Barbosa, doutora Laiana Lima. Nós temos ultrassonografista com doutor Cláudio Calderon. E amanhã, que é sábado, gente, ele vai assumir a Clínica Geral e também fazer a ultrassonografia na Sublime. Teremos psicóloga amanhã, sábado, nutricionista, doutora Mária Coelho. Nossa psicóloga é doutora Yara Lima. Nosso endereço é Rua Cônago Mendonça, 314. Nosso telefone é 98803-1379. Hoje, sexta-feira também, é dia de você comprar barato numa loja tropical pertinho de você. Se você está aqui em Codó, se você está aqui conosco em Timbiras, em Coruatá, em Gonçalves Dias, em Dom Pedro ou Pio 12, ouvindo o nosso programa por qualquer emissora, vá, não perca tempo não. Entre numa vermelhona, descubra quão maravilhoso, quão gostoso é estar dentro de uma loja tropical, onde o atendimento é de primeira qualidade, a forma de pagamento é facilitada até 12 vezes naquele carnezinho do tempo do seu escranche-avô. A gente vai na sua casa, monta o móvel, se for uma televisão, se for um sofá, a gente entrega na sua casa do mesmo jeito, sem nenhum custo para você. Isso é o modo, é o jeito tropical de ser. Mania sempre, sempre de preços baixos. Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, gente, hoje quem está é doutor Paulo Henrique. Ele cuida de catarata e de peterijo. Hoje, até as quatro da tarde, venha se cuidar conosco aqui no Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco. Onde fica, Célio? Aqui na Avenida Doutor José Anselmo, nosso bairro é o São Benedito, essa mesma rua, Avenida, que dá ali na Câmara dos Vereadores, Parque de Exposição Walter Zaidan, Universidade Federal do Maranhão e o cruzamento dela é com a rua Maria Alice Machado. Hoje, até as dezesseis horas, doutor Paulo Henrique vai estar com você no Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco. Esse que tem mais de quinze anos sendo referência em cirurgia da catarata e do peterígio. De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Caso de pura ignorância entre dois PMs aqui, rapaz, Maranhão e Piauí, olha, o soldado Linhares, que é da PM aqui do Maranhão, prestou depoimento no DHPP, que é a Delegacia de Homicídios do Piauí, Teresina, após se envolver em uma troca de tiros com o PM piauiense, identificado como João de Deus Teixeira, de 67 anos. O coroa já está idoso, né, rapaz? Durante uma discussão por estacionamento no bairro Parque Sul, em Teresina. Ser humano é incrível, né? Só que o senhor João de Deus, de 67 anos, levou a pior. E esse cabra aqui, o soldado Linhares, é um homem grande, novo, o Teixeira já velho, um pouco mais debilitado, acabou levando a pior. E ele permanece internado numa UTI do Hospital de Urgência de Teresina, que é o famoso HUT. Segundo o advogado do Maranhense, que é o PM Linhares, a troca de tiros começou após o PM do Piauí, que é o seu Teixeira, João de Deus Teixeira, supostamente alterado e armado, disparar primeiro. Linhares teria agido em legítima defesa. O caso segue sob investigação, aguardando a conclusão de laudos periciais, para saber quem foi o primeiro ignorante aí. Imagine, uma briga com disparos de arma de fogo, vinda, ouvindo disparo, de dois homens que são treinados para lidar com situações extremas, colocando em risco a vida de terceiros. ignorância pura isso aí. Uma vergonha para ambas as PMs, ambas as corporações em níveis de Estado. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Vamos para o nosso segundo intervalo comercial, em nome de sabão em pó econômico, um produto de qualidade essencial para lavar a sua roupa ou calçado. O sabão em pó da linha econômico tem várias fragrâncias para você escolher. Remove manchas de primeira, higieniza suas roupas e possui perfume exclusivo que dura muito mais. Estamos com o sabão em pó econômico nas versões ouro e prata. Produtos de limpeza da marca econômico. A limpeza que você precisa. Vamos também ao nosso segundo intervalo comercial, em nome de varejão São Luís, tudo em cama, mesa e banho, malas para a sua viagem, roupa, moda fitness, moda praia, jeans, sessão exclusiva de óculos esportivos e um atendimento que você não encontra em nenhuma outra loja da região dos cocais. Varejão São Luís, o baratão da cidade, loja climatizada no centro comercial de Codó, pertinho ali das lojas americanas, rua Afonso Pena. À vista, sempre o maior desconto a prazo nos cartões em até cinco vezes, sem juros. Gente, dá tempo rapidinho aqui, a reportagem dele é rápida, trazer pedreiras agora, tem gente reclamando aqui em pedreiras, de falta de água. olha aí essa manchete do Ribinha da FM, moradores da rua Sérgio José, estão reclamando da falta de água, não em pedreiras, em Trizidela do Vale. Vamos lá, roda aí. Oradores da rua Sérgio José, em Trizidela do Vale, principalmente as donas de casa, estão reclamando sobre a falta d'água. A dona de casa, diz que está trocando o dia pela noite, aguardando a água. É, a gente fica esperando a água, a noite toda sem dormir, amanhece o dia, e essa água não aparece, só pra mesa. A primeira que vem, no outro dia vem, aí nada. Então, vocês estão sendo prejudicados com a falta d'água? Estamos sendo prejudicados com a falta d'água, demais, está faltando. com a quentura dessa, a gente sem água, pra tomar banho, pra lavar, pra cozinhar, pra tudo. Mas está chegando a fatura da água aí, o talão de água está chegando? Chega todo dia. O talão todos os meses chega. Todos os dias, todos os meses. Todos os meses chega, esse mês mesmo eu já paguei. Valeu, obrigado, Ribinha da FM, direto de Pedreiras. Está comigo aqui pela Alternativa FM, também nosso som, o som da FC FM também chega nessa região com tranquilidade. de Bacabal, 93 FM. Estamos bem servidos de emissoras nesta região. Esperamos aí que o nosso querido prefeito Davidson Ballet solucione, ou se não for ele, se não for SAIS, se for CAEMA, que a CAEMA faça o seu trabalho. Um abraço aí a todos dessa região. Vamos ao nosso intervalo. Atenção emissoras para o intervalo. A conversa é com a Célio Trindade e volta já. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CAWEB você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. CAWEB Quem usa Aplaudi. CAWEB o melhor provedor da região. CAWEB a sua melhor escolha. Música Aplaudi. 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 Bloquearam a internet, amor! Pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago é porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o quê pra você entrar pra melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população com doença. Hoje, somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores pra você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vivo. Pré-vestibular Infinity Colégio. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-844-7241 ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões, ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom, vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala. Diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial pra que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali pra que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali no desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Olá mulheres, como ginecologista eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evinir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem para a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza, eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente, porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia, porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa. Então você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem que nos pais já passou, vai estar valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente, quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade, parabenizar também meu pai que acho que muitos sabem que sofreu um acidente há 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais para você mudar de vida. Brasileirão, Campeonatos Europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Estamos de volta nessa sexta-feira lindona. Em nome de Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, Calheb. Só 39,90 é a primeira mensalidade sublime. Olha o telefone da Sublime aí. 9 8803 1379 na rua Cônigo Medonça. Hoje tem clínica geral. Corre pra lá. Amanhã também. E hoje, ultrassonografia na Sublime, nosso mini hospital da região dos Cocais. Tropical é tropical. Tem que respeitar a mania de preços baixos. Os Codote, Miras, Coruatá, Gonçalves, Dias, Dom Pedro e Pio Doze. Econômico é a limpeza que você precisa. Produtos Faxina tem quatro tipos de vassoura. Tem rodos duplos. Tem escova sanitária. Se você vai hoje ao supermercado, aquitando a sua mercearia, não perca tempo. Vai direto à gôndola. A prateleira que tem é econômico. Econômico, a limpeza que você precisa. O Baratão da Cidade. Também anunciando, oferecendo esse bloco do programa Conversa. com a Célio Trindade. É lá onde você encontra aquele sorriso maravilhoso, aquele atendimento melhor ainda. E a loja é toda climatizada. Lá fora está 300 graus. Dentro da Varejão São Luís, está frio, meu amigo. E você compra com facilidade. Tem descontão à vista. No prazo, naquele prazão, é cinco vezes em qualquer cartão, sem qualquer acréscimo. Varejão São Luís, o Baratão da Cidade. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Você que está comigo aqui pela Super Sucesso FM de São Mateus. Três mulheres foram presas em flagrante após furtos em lojas. Não foi em São Mateus, mas foi a polícia de lá que resolveu em Alto Alegre do Maranhão. Fala, Antônio Filho. Com a proximidade do fim de ano, aumenta os crimes de furtos e roubos a estabelecimentos comerciais. Policiais militares do 23º Batalhão de São Mateus, lotados em Alto Alegre do Maranhão, intensificam diariamente o trabalho para combater e prender pessoas que praticam crimes dessa natureza. Terça-feira, a guarnição logrou êxito ao identificar e dar voz de prisão para três mulheres que estavam furtando em lojas na cidade. Foram presas Kelly Cristina, Juliana Souza e Maria Suellen. As três foram abordadas pela polícia nas proximidades de uma das lojas onde praticaram o crime. Ao realizar a revista nos pertences, foi encontrado produtos subtraídos das lojas. Elas assumiram a autoria do crime. Juliana Silva e Maria Suellen disseram para a polícia que estavam alojadas na casa da comparsa Kelly Cristina, no povoado Cachucha. O trio vinha praticando furtos em lojas em outras cidades. Bacabau, Barra do Corda, Coroatar e Peritoró. Os produtos apreendidos foram 17 cuecas, 3 perfumes e vários calções, shorts, camisas para adultos e infantil. Todo o material apreendido foram entregues aos legítimos proprietários. As conduzidas foram apresentadas para a polícia civil. De Alta Alegre do Maranhão, Antônio Filho. Reportagem com credibilidade e eficiência. Antônio Filho. Obrigado, Antônio. Programa. A conversa é com a sério Trindade. A notícia como fonte para guiar o seu dia a dia. Olha, a partir de agora a chance para mais de 72 milhões de brasileiros regularizarem suas dívidas. Correios e bancos promovem mutirões com até 99% de desconto. Nosso repórter Elson Supapinho traz os detalhes. Agora, os destaques do que acontece no Brasil e no mundo. Olá, Célio e audiência do A Conversa é com a sério Trindade. Milhares de brasileiros têm até o fim de novembro a chance de renegociar suas dívidas em condições especiais nos Correios e bancos de todo o país. A iniciativa que estende até o dia 29 de novembro nos Correios e 30 de novembro nos bancos oferece descontos que chegam a 99% no valor dos débitos. Esse mutirão foi lançado na segunda-feira, 4 de novembro, pelos Correios. Em parceria com a Serasa, já reúne mais de mil empresas de varejo, telecomunicações, energia, água e outros setores. Para participar, basta procurar a agência dos Correios mais próxima, levando o CPF e um documento oficial com foto. No balcão, o consumidor pode pedir pelo serviço Serasa Limpa Nome, consultar suas dívidas e fechar o acordo. Em poucos dias, o nome pode ser limpo após a quitação do boleto de renegociação. A série já o mutirão de bancos, iniciado na sexta-feira, 1º de novembro, pela FEPRABAN, Federação Brasileira de Bancos, traz parcelamentos, descontos no débito e reduções de juros. É possível renegociar débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito consignado, desde que a dívida esteja em atraso e não tenha bens como garantia. Segundo Alice Maciel, gerente da Serasa, o objetivo é combater a inadimplência, que hoje afeta mais de 72 milhões de brasileiros, e a adesão é facilitada, podendo ser feita presencialmente ou pelo portal consumidor.gov.br, com exigência de nível prata ou ouro na segurança da conta. A busca pelo equilíbrio financeiro agora depende da mobilização e da oportunidade que esses mutirões estão oferecendo para os brasileiros. De Imperatriz, Elson Supapinho. Agora, os destaques do que acontece no Brasil e no mundo. Valeu, meu querido Elson Supapinho, Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco. Hoje tem doutor Paulo Henrique Catarata e Piterígia com ele mesmo. Dia 13, próxima quarta-feira, aí quem vai estar atendendo é doutor Vitor Monteiro. Lembra, ele trata de colonoscopia, endoscopia, cirurgia geral nessa área gástrica, é com ele mesmo. Ele faz uma parceria aí com o Hospital de Olhos e tudo acontece lá num prédio, no mesmo prédio do Hospital de Olhos, claro, cada um em seu ambiente, porque são serviços diferentes, tá bom? Então, hoje, até as 4 da tarde, nós temos doutor Paulo Henrique e amanhã, amanhã não, a série amanhã é sábado, na próxima quarta-feira, quem vai estar com a gente é o doutor Vitor Monteiro, fazendo colonoscopia e endoscopia, além de cirurgia geral. Quer uma internet que não te deixa na mão? Que está sempre contigo em qualquer ambiente? Então, você precisa da CalWeb. R$ 39,90 é a primeira mensalidade se você entrar para a CalWeb agora. 0800 Codol Tibira, 0800 099 0202. Não perca tempo, venha para a CalWeb e elimine qualquer possibilidade de ter problemas com a sua internet, tá bom? Vamos para Miranda do Norte, gente. Lá, a Polícia Militar prendeu drogas e equipamentos utilizados para pesagem. Foi uma operação chamada... Aliás, essa operação aconteceu no chamado Bairro Novo de Miranda do Norte. Cristiano Dias, me conta, meu irmão. Os policiais militares da 2ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar de Miranda do Norte realizaram, nesses últimos dias, uma operação de patrulhamento extensivo no Bairro Novo, em Miranda do Norte, com foco na repressão ao tráfico de drogas. Durante a ação, na área conhecida como cajueiro, a equipe avistou o indivíduo em atitude suspeita, carregando uma garruncha e uma mochila. Ao tentar abordar o suspeito, ele esboçou uma reação ameaçadora, como se fosse utilizar a arma, e fugiu para dentro de uma área de mata, deixando para trás alguns objetos. A equipe policial intensificou as buscas na região com o objetivo de identificar e prender o foragido. Com informações de Itapecura e região, Cristiano Dias, para o programa, a conversa é com a Célio Trindade. Informações direto de onde o fado acontece. Obrigado, Cristiano Dias. Olha, para encerrar, o judiciário está proibindo o município aqui de Turiaçu de realizar a contratação temporária, tá? Determinou que Turiaçu e o prefeito, o município e o prefeito, deixem de realizar contratações temporárias de pessoal que ultrapassem os limites previstos na Lei Ordinária Municipal 783, barra 2022. A decisão liminar é temporária e foi emitida pelo juiz Humberto Alves Júnior, que é titulada a vara única de Pindaré-Mirim, respondendo pela comarca de Turiaçu, que acatou o pedido feito em ação popular movida pelos vereadores da cidade. A ação relata que o município e o prefeito têm feito contratações temporárias sem observar os requisitos legais, em vez de realizar concurso público para obter vantagem política afrontando os princípios constitucionais da administração pública. O judiciário também analisou uma segunda ação popular juizada em 2024 e determinou em decisão liminar que o município de Turiaçu e o seu prefeito presta informações sobre quantos e quais são os alunos matriculados em escola de tempo integral por meio de sistema próprio para verificar como os recursos do ensino em tempo integral foram aplicados. Nesta segunda ação, os autores relataram que não foram prestadas as informações, os autores são os vereadores, sobre os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundeb, entre 2022 e 2023, de modo que a falta dessas informações impede que o Legislativo Municipal fiscalize a utilização de recursos para a educação básica e o ensino em tempo integral. Os autores dessa última ação alegaram que a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado concluiu que o prefeito informou 7.574 alunos, 574 alunos a mais no número de matrículas na educação de tempo integral, o que resultou em repasse de valores do Fundeb acima da quantia devida. Que bom que o juiz já está sabendo de tudo isso, né, gente? Nos dois casos, o juiz estabeleceu multas diárias, no caso de descumprimento das decisões, com valores que podem chegar a 3 milhões de reais se forem desobedecidas. Não é possível que um prefeito desse não tenha dó desse município, aqui de Turiaçu. Com essa, a gente se despede, agradecendo a Deus pela oportunidade de ter saúde, de estar aqui, para poder estar aqui com vocês mais esta semana. Nos encontramos segunda-feira, com a mesma fé, com a mesma alegria e com a mesma responsabilidade diante de qualquer informação. Gente, se cuida. Bom fim de semana. Atenção emissoras! Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa com a Sérvia Utilidade. Obrigado! E até o nosso próximo encontro! E aí E aí